No bairro Vila Serrana, em Vitória da Conquista, ele seguiu os ladrões dentro de um parque e assumiu a polícia quando passavam em frente ao mesmo batalhão. A polícia conseguiu deter os bandidos no bairro Lagoa das Flores. Com os assaltantes, foi encontrado um revólver Calíbo 38. Eles estão detidos no Distrito Integrado de Segurança Pública.